Coca-Cola, Amazon, Carrefour, Apple, com certeza são marcas que você já ouviu falar e já até consumiu. Bom, capitalismo dominando tudo, né? Consumismo influenciando diretamente na vida das pessoas e até aí... É normal, né? É normal. É normal. É normal. É o quê? Só que, e se eu te falar que todas as marcas escondem algo, o que você me diria? Eu diria que você está errado, afinal a marca que esconde segredinhos é a Kinder Ovo. Bom, ela e algumas mulheres da minha cidade. E aí, bicha? Quem é você? Fala assim comigo. E aí, bicha, querida? Quem sou eu? E aí, bicha, da onde? Eu conheço você por acaso? Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão. E você sabe quem sou eu? Quem é você? Um viadinho, um pão com ovo. Policial? O que você está fazendo aqui? Policial disfarçado, bonita. Mentira. Encoste na parede. Tirando essas coisas, eu acho que você está errada. Na verdade, meu amigo, elas escondem segredos e teorias que você nunca sequer imaginou. Mas antes de tudo, eu sou o Xandão, vogo Leitininho. Leite! Eu sou o Marrom do Bom. E eu sou o Copo de Leite. O leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor. Vamos começar com a queridinha das blogueirinhas de plantão. Aquela marca que vende até a alma por um bom precinho. E você, Satanás? Mano, sem caô. Vocês viram o paninho de limpar a tela do notebook que eles estavam vendendo? Não. Não. Ué? É que eles estavam vendendo um paninho. Um simples paninho por 250 conto. Porra de um paninho. Simplesmente é inimiga de Karl Marx. A logo da Apple, como o próprio nome já diz, é uma maçã. Porém, uma maçã faltando um pedaço. Segundo o design. Ela está faltando um pedaço, pois senão se pareceria com uma cereja. E pelo fato dela ser uma maçã que falta um pedaço, levantaram a teoria que na logo tem uma mensagem subliminar relacionada à Bíblia. No caso, a maçã do Jardim do Éden. A teoria diz que a maçã faz referência à Bíblia, pois assim como na Bíblia a maçã proibida foi mordida. A maçã da Apple está mordida. Mas ó, apesar de parecer lorota, até que tem um certo sentido. Pensa só comigo. A maçã do Éden era a tentação dos seres humanos daquele local. E a Apple é a maior tentação para os seres humanos em termos capitalistas. Então, em algum universo isso faz sentido. Essa é pra quem diz que a Bíblia não é atual, ó. Explica essa, teu. Explica pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Charlie, Charlie, você está aqui? Ainda bem, pensei que eu estava sozinho. Então vamos lá ouvir a palavra de senhor aqui. Amazon. A logo do cara aqui é mais rico do mundo é bem simples. E não, não é o véio da Havan. Quem será, hein? Parece um jovem. Sapatênis, calça jeans, moletom, antenado no celular, capuz. Parece um jovem. Mas é o véio da Havan. Mas ela carrega consigo duas mensagens subliminares. E essas mensagens estão ligadas diretamente à filosofia da empresa. Embaixo da palavra Amazon tem uma flecha amarela que pode simbolizar um sorriso, a satisfação do cliente. E se você reparar bem, a flecha começa no A, termina no Z. Que significa que a loja tem tudo de A a Z. Então vai entregar qualquer produto na sua casa e vai te deixar feliz. Mentira! Eu fui procurar uns brinquedinhos e não consegui encontrar a maioria. Eu chamo isso de propaganda enganosa, viu? Um verdadeiro desaforo. Era tudo mentira! Era. Ah, não, não, pera. Ah, era. Era, era. Era tudo mentira. Mas que brinquedinho foi esse? Vai no Procon! Fórmula 1 Não, deixa abaixo. Ninguém quer saber de Fórmula 1. Próximo! Carrefour Vocês já pararam pra perceber na logo do Carrefour? Sim, inclusive eu tenho certeza que tem algo a ver com o Teleton. Ah, olha só. Segura ele aí, por favor. Ele é cadeirante. Ele tá aí. Ele precisa ir de cadeira de rodas pro INSS. Ué, por quê? Vou ignorar completamente isso. E espero que o YouTube também. Por favor. Perdão, algoritmo. A logo do Carrefour aparentemente não esboça ter significado. Porém, ela tem um motivo para ser do jeito que é. Entre o vermelho e o azul da logo tem o formato da letra C. Que é de quê? Carrefour! A gente tem que chamar esse designer pra fazer as thumbs do canal. Que são tudo ruinzinhas. Novamente, eu vou ignorar completamente isso. Espero que o nosso Thumb Maker também ignore. Próximo, por favor. Coca-Cola Desde que eu me conheço por gente, eu escuto falar da Coca-Cola. E em todo lugar que eu vou, sempre tem alguém consumindo alguma. A marca tem um nome tão forte, que mesmo depois de acharem rato dentro de uma garrafa. E mesmo depois de CR7 dizer que nunca tomaria uma. As pessoas continuam consumindo e nem ligam que seja algo que vai acabar destruindo com o corpo delas daqui a alguns anos. Realmente, dá pra dizer que é tão viciante quanto outra coisinha. Com o mesmo nome. Entendeu? Entendeu? Você entendeu? Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi a barice. Pai, moquinho que já pulou da nada. Eu tô louco, tio. Por ser uma marca tão famosa, obviamente surgem várias teorias e mensagens subliminares. Como, por exemplo, pegue sua coquinha e coloque de frente para o espelho. E você conseguirá ler Alô Diabo. Graças a Deus ele nunca ligou de volta. Ainda bem, né? Outras pessoas dizem que dá pra ver um homenzinho com o chapéu escondido nas letras. E todas essas são teorias de brasileiros. Mas não são apenas brasileiros que são meio... maluquinhos da cabeça. Os dinamarqueses também tem parafusos a menos. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Uma campanha da Coca-Cola em 2013 lá na Dinamarca apontou uma mensagem escondida na logo. Se a gente pegar a última palavra cola e fizer uma marcação entre a letra O e a letra L, é possível ver a bandeira da Dinamarca. E seria por isso que a Coca-Cola vende tão bem na Dinamarca. Realmente, os dinamarqueses não tem o que inventar, né? Então se for seguindo esses padrões na logo da Coca-Cola da Colômbia, tem que ter um homem bigodudo, um pozinho mágico e um cartão de crédito. Desconstrução. Por que o nosso canal se chama Desconstrução? Isso é algo que muitos de vocês nos perguntam, mas a gente ainda não pode revelar. Talvez tenha mais mensagens subliminares do que a todas as outras marcas juntas. Ou talvez seja só mais uma marca. Algum dia a gente revela. Se você chegou até aqui, comenta Pablo, Emílio, Escobar e Gaviria. E é isso. Acabou. Tchau! Meu filho lindo tá aqui. Eu comprei um sorvete. Dei a ele um geladinho aqui. Aí, Everton, tá aí a cama, tá? Eu acordei com o bota todo dia. Você é maluco, Everton? Não é assim, não! E nem me engasga. Eu acordei com o bota todo dia.